e aí galera beleza sejam bem vindos ao canal android sempre nesse vídeo aqui é o review do notebook multi laser legacy air tá vai ser um review eu vou tá falando um pouco sobre seu notebook as especificações e os contras e os prós tá enfim a configuração de 4gb de ram lp ddr3 tá com a memória de 4gb e ddr3 a tecnologia é melhor que tem a ddr4 tá ele vem com um processador intel celeron nmi n3250 de 1.10 ghz até 2.4 um dual cone que significa na prática um desempenho insatisfatório é um desempenho para você estudar para você ver vídeos no youtube e alguns jogos aí né vocês queiram tá testando depende do jogo tem 32gb de memória ssd memória flash tá muito rápido ele tem uma bateria de 9.500 miliamperes litio tá e assim essa bateria dura muito dura muito mesmo eu tô jogando o league of legend direto e tá durando quatro horas jogando direto então é muito incrível vocês podem ver que eu tenho alguns aplicativos baixados não dá para eu dar zoom porque o posicionamento aqui do na câmera também provisório né então assim não dá para a gente tá dando zoom e etc enfim vou tá dando uma mexida no tipo aqui ó pode ver que é super fluido o touchpad tem todas as funções não tá vendo aqui o explorador de arquivos tem 3,07 gigas livre bem disponível para o usuário quando você compra o jogo pesado o jogo pesado que eu tenho aqui é o loll league of legends tem o cpc netflix spotify e o Microsoft Edge como tá abrindo o cpc para você estar dando uma olhada na configuração do pc vocês podem ver que é bem rápido né muito fluido não tem nenhum problema em questão de disso eu vou tá aproximando o notebook um pouco mais pra vocês e melhor aí ó Intel Celeron N3356 watts né ó especificação tá vindo aqui no cachê e aí vocês podem ver e o borde e o chip laser pc 2005 modelo de um notebook memória SPD rápidos né enfim essas são as configurações dele outro ponto muito positivo nesse notebook é a tela dele ele tem uma tela Full HD tá IPS então assim você que quer assistir vídeo no YouTube essas coisas essa tela vai te Ela tem 13.3 polegadas, o bluetooth dele é o 4.2, o peso dele é aproximadamente 1,27 kg, é bem leve, um ponto positivo é o case metalizado, então esse notebook não é de plástico, ele é de metal, ele tem alguns leds aqui indicando que tá ligado, esse aqui sempre fica aceso, aqui é dois microfones, onde eu tô apontando é que tem dois microfones, aqui é o teclado dele, né, adesivo Celeron, ó, ele tem dois imãs, tá, tá fechando, olha só, tô mostrando pra vocês aqui, multilaser, esse adesivo meio feio, tá, vamos tá virando o notebook, aqui ele permite que você expande a memória até 128GB, SSD, aqui alguma coisa na tela, isso que eu não posso mostrar, dois alto-falante estéreo, achei o alto-falante mediano, tá, qualidade muito boa, pezinho, muito bom, né, tudo em metal, ok, tá virando aqui o notebook, vocês podem ver aqui, é um tamanho bem compacto, pra você carregar um estilo ali, é muito bom, beleza, vou dar um corte de abrilha aqui e eu já vou. Olha só, galera, deu esse erro aí no computador de inesperado, enquanto a gente tava gravando aqui, mas tranquilo, né, enfim, galera, é, creio eu que esse erro tá dando por quê? Por conta da memória, tá, a memória dele tá cheia, tem 3GB livres, então, é por isso que ele deve tá dando isso, mas vamos ver o que que vai acontecer, é bom que a gente tá gravando o review, vocês vão acompanhar, né, Caso dê um erro aí de memória, multilaser, né, ligando tudo certinho, tomara que ele não caia em tela azul, porque se cair aí, ferrou, né. Vamos ver se ele vai resolver, se resolver é porque o notebook é bom, né, vamos ver, voltou normal, ó, então foi só um errinho aí, certo, é porque tava ligado ele, eu fechei ele e virei aí, ele identificou alguma coisa, não sei, Enfim, voltou normalmente, né, quando a gente tava gravando, deu um erro, cara, pra vocês verem, então, deu um errinho ali de tela azul, mas ele resolveu, sozinho a gente não fez nada, Vocês virem, eu virei, acendi, de repente deu essa tela, né, mas resolveu, enfim, galera, esse notebook não tinha dado essa tela azul até agora, até me surpreendi, não entendi o motivo, Vamos ver a memória pra ver se tá tudo ok, ó, vocês podem ver que ele mal ligou e tá super rápido, ó lá a memória, vermelho, tá vendo, quando dá memória vermelho, ele pode ser que dê essa tela azul Bom, galera, voltei, eu fui ali no banheiro, né, rapidinho, e bom, galera, enfim, galera, voltei novamente, minha mãe tinha me chamado, mas, é, bom, galera, rapidinho, Falando, esse erro que deu de tela azul ali, dá em qualquer notebook, independente da memória, tá, é normal dar esse erro, o Windows 10 ainda não é estável, e, é, lógico, como ele tem menos memória, é, esse erro vai apresentar mais facilmente, tá, mas eu juro pra vocês, que esse erro não tinha dado comigo antes, só foi eu gravar que deu o erro, né, Mas foi bom que aconteceu isso pra vocês verem, né, que acontece caso desse erro, mas o notebook resolveu tranquilamente, vocês viram que ele liga bem rapidinho, né, então, assim, é memória de SSD, é muito rápido E, basicamente, galera, é, agora vem o motivo que eu fiz essa compra, eu fiz essa compra, pra estudo, né, pra baixar alguns aplicativos, ver Netflix, então, o foco desse notebook, não é você jogar jogo, não é rodar jogo, o foco dele é mídia, ele roda vídeo em 4K 60 FPS, tá, é, eu tenho um vídeo aí que foi gravado, se vocês quiserem, pode ser que o Anderson aí, o Android sempre poste, No, no YouTube, tá, mas o notebook é muito bom, o preço, vocês devem estar curiosos quanto que eu paguei, cara, paguei R$1.100 nesse notebook, com 4GB de RAM, Celeron, bateria de 10.000 mAh e tela Full HD IPS, então, assim, tirando a memória, cara, é um ótimo notebook E você resolve a memória comprando no HD externo, então, tipo assim, você paga aí R$200 no HD externo, R$1.100 mais R$200, fica R$1.400 Notebook top pra vocês Então, assim, galera, vale muito a pena esse notebook, tá, super recomendo Notebook muito bonito, tela muito boa, de metal, é muita qualidade Então, se você tá procurando um notebook custo-benefício, não compre o da Positivo, por quê? Porque Positivo dá problema Positivo é material ruim, saca? Por exemplo, notebook Positivo Motion Esse notebook tem um Intel Atom X5 É um processador muito fraco, ele é só pra economia de bateria Tu não vai conseguir rodar nem vídeo em Full HD nele, que ele vai travar Então, compra um notebook com Celeron Nunca compra um notebook com o Intel Atom Se tu quiser rodar qualquer joguinho no Intel Atom, ele vai engasgar Óbvio, a não ser se você rodar aí um campo minado, né, um jogo de baralho, essas coisas Pois, rodar um League of Legends e um Intel Atom não roda, cara, não roda de jeito nenhum, tá? A não ser se você fazer uma gambiarra do caramba Mas, enfim, galera, esse notebook vale a pena, recomendo vocês comprarem Tá? Ele tem um webcam também, só que o webcam dele é bem ruim Mas, dá pra você fazer uma grande videochamada aí no Skype Beleza? Então é isso, valeu, tamo junto